Bom, boa noite a todos, estou me sentindo aqui e presto a dar um pronunciamento presidencial, eu quero primeiramente agradecer a Deus, quero agradecer ao Instituto como coach de talentos, as pessoas em individual que fizeram a diferença para que tudo isso acontecesse, eu, expectativas quando eu cheguei aqui eu não tinha, eu vim para ver o que ia acontecer e me assustei muito, me assustei muito, me surpreendeu tremendamente, eu posso dizer que foram momentos de aprendizado que eu levarei para a vida toda, situações que fizeram eu rever alguns conceitos que eu tinha, eu acredito que a gente durante a nossa vida a gente cria barreiras, cria obstáculos, e aqui eu aprendi a, calma contigo, aqui eu aprendi a superar todos esses obstáculos, eu aprendi a passar por essas barreiras, palavras que me marcaram aqui, que eu vou deixar bem nítido no meu dia a dia, para finalizar, são coragem e superação, são coisas que eu quero trazer no meu dia a dia, quando eu levantar, para eu não recuar, para eu continuar caminhando, e sempre buscar a superação no meu máximo, a plenitude, eu queria agradecer a todos que me acolheram, eu sei que essa equipe aqui eu peguei meio que no pulo, mas conheci um pouco de cada um também, abracei muito e vi muito calor humano aqui, então, quero agradecer vocês do fundo do meu coração, agradecer o Instituto, agradecer toda a equipe, o pessoal que fez a nossa comida maravilhosa, muito obrigado a todos.